5, 4, 3, 2, 1 I will shelter you Little ears, if you will listen You will hear the truth You will hear the truth It's a big world, baby Big enough to dream You're not too small to do great things I'll be with you right beside you Hold you when you cry When the rain is falling on you I will keep you dry When you sail on stormy seas I will be your guide I will be your guide It's a big world, baby Big enough to dream You're not too small to do great things Hear the music play Dancing in your soul Listen to the symphony You're beautiful I'm very happy to be here For me it was very special To discover this way And regardless of sex If you're not a baby I'm 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 a baby You're a baby I'm a baby Independente do sexo Eu não tenho preferência por menino Ou por menina Eu tô muito grata a Deus Por mais de essa desceção Porque foi algo que eu pedi muito a Ele Ele sabe o tanto que eu desejava Estar grávida novamente E eu não tenho preferência porque esse bebê, ele vem pra completar a nossa família, independente dele ser menino ou de ser menina. E então agora a gente vai estourar o balão. Cadê esse? Deixa eu vencer. Deixa eu vencer. Ok, ela não tem. Então, de 5 a 1, todos estão contando comigo. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Ai, ok, ok. Que a menina não acredita? 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Eu te parei, levanta. Eu te parei, levanta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente, vamos ver suas pequenas, suas pequenas Vamos lá Listen to the symphony, you're beautiful It's a big world, baby, big enough to dream You're not too small to do great things In the big world, baby, big enough to dream You're not too small to do great things Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh